Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou fazer mocotó. Ou você pode fazer ele mais firme ou pode fazer tipo em calda, caldo de mocotó, mas eu gosto de fazer ele bem molinho mesmo, quase desmanchando. E eu vou fazer alguns temperos aqui ó, eu peguei lá da minha vizinha a cebolinha, esse daqui gente, é uma folhinha chatinha assim ó, ele se chama alho de cheiro. Se você despreme ele assim, ele tem um cheirinho de alho né, é um cheiro muito gostoso, mas você pode usar salsinha, salsão, alho puró, os ingredientes que vocês quiserem tá. Esse aqui é o hórum nobre que eu tenho aqui, peguei uma poção, vou lavar ele bem lavadinho, vou picar a cebolinha, vou picar o alho de cheiro, vou lavar com água quente o mocotó. Os ingredientes eu vou colocar na descrição, vou colocar cenoura, mandioquinha, esse tempero aqui, tempero caseiro que eu faço, aí vocês vão acompanhar comigo, tá certo? Bom gente, só piquei aqui ó, a mandioquinha, a cenoura, a calabresa defumada, tá? Já lavei o mocotó, piquei o árabe nobre, cheiro de alho e também cebolinha, tempero completo que eu tenho aqui no canal, tá bom? A cebola vou cortar em quatro, e os tomates também, não precisa ficar muito minuto, porque durante o cozimento, ele vai desmanchar. Primeiro vou refogar a calabresa com a cebola. Aqui ó, já coloquei a cebola, um pouquinho de olho, agora vou colocar a calabresa, para dar uma fritada aqui. Bom gente, vou colocar aqui ó, uma colher de molho pronto, o tempero pronto, tá? Mas aí você pode colocar alho, colocar o tempero que você quiser, tá? Vou dar uma refogadinha aqui, o tempero, já vou colocar já o mocotó, já coloquei o mocotó, tá? Vou colocar aqui ó, uma xícara de molho pronto, vou colocar tomate, não precisa ficar muito pequeno, porque desmancha tudo, tá? Vou colocar também as cenouras e a mandioquinha, tudo aqui, ó, colocando tudo aqui. Também já vou colocar, né, o óleo pinobe, a cheira verde, a cheira de água, as cebolinhas, vou colocar tudo aqui. E eu vou colocar água fervente, tá? Água mais ou menos um litro e meio, tá certo? E eu vou deixar aqui, numa própria defesação. Aqui ó, vou colocar água quente, um litro e meio, gente, eu coloquei no modo refogado, tá? Depois eu vou colocar no modo pressão, vou mexer aqui, para vocês verem como vai ficar. Bom gente, ó, já mexi bem, tá bom? Eu coloquei a colher aqui no fundo aqui ó, fui virando, fazendo para cima. Agora é só colocar na função pressão, tá? Gente, já tampei, vou colocar aqui ó, na função pressão, vou colocar duas horas, tá? Eu vou voltar aqui ó, ó, no menos, ela vai chegar no horário que eu quero. Aqui, duas horas, uma hora e vinte. Você, é, você pode colocar uma hora, retirar, para ver o ponto que você gosta, tá bom? Mas eu vou colocar duas horas, que eu quero que ele cozinha bem, bem cozido mesmo, bem molinho. E assim que terminar, eu venho aqui, para mostrar para vocês. Já tá na pressão, tá? Tá na pressão pressão e deixo aí cozinhando. Gente, acabou de apitar, tá pronto, mas vou esperar dez minutos para abrir pressão ali, então o caldo vai espirrar. Quando tá na capacidade dela certinho, ela pode sair, né? Ela pode sair, né? O caldo ali, porque ele ainda tá borbulhando. Eu só vou desligar pela tomada dela, vou esperar dez minutos, para mim fazer a pressão, para poder abrir, para não espirrar muito caldo para fora, tá? Essa dica também, quando você tá cozinhando na capacidade dela, espera ela, espera ela esfriar mais ou menos, esfriar não, espera uns dez a quinze minutos, para parar de borbulhar, tá fervendo ali ainda, assim que ela, ela para, né? A pita, mas tá fervendo ainda, vou esperar uns dez a quinze minutos, vou abrir a panela para vocês verem. Pronto, gente, vou abrir, ó, já cozinhou, vou mexer, aqui, ó, ficou cozido, vou cortar já, praticamente molinho, e tá pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da receita, tá? E que Deus possa abençoar a todos vocês. E até o próximo vídeo, tá, gente? Não esquece de compartilhar, de curtir, tá certo? Aqui, ó, tá cozido, o meu cotó, ó, ó, já tá molinho, ó, tá aqui um pedacinho, ó, já tá soltando do osso, e tá pronto, tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado da receita, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tá? Tchau, gente, um grande beijo! Tchau, tchau!